Fala galera no YouTube, beleza? Aqui é Cris Santos, do R&D da Punturas, e hoje, aquele vídeo, fala aí puntor, e a pergunta é do Alex Nascimento, que ele deixou em um outro vídeo meu, aquele vídeo de como aplicar a massa corrida, ele deixou bem assim, entre a primeira e a segunda do irmão de massa corrida, a necessidade de lixar, gente, nós, aqui da R&DK, a gente aplica, gente, eu venho, dou a primeira mão de massa em tudo, é muito difícil eu ter que lixar para depois aplicar a segunda mão, porque, já aplico a massa bem lisinha, só se a parede estiver realmente ruim, e aí tem que engrossar muita massa, aí vai ter essa necessidade de ter que aplicar, aí vai ter essa necessidade de ter que dar uma lixada, mas é coisa mínima também, só para tirar as remarcas, mas tirando isso aí, não tem necessidade alguma de lixar a parede com massa corrida de uma mão para a outra, deixa para você gastar sua força tudo na segunda demão, depois que você deixar a lixadinha, prontinho. aqui, vou ficando por aqui, vou dar um abraço aí, especial para o Alex Nascimento, muito obrigado pela pergunta, deixa aqui a sua pergunta, deixa o seu comentário, deixa o like, para mim está continuando aí, gravando esses vídeos para vocês aí, que eles vão saindo aí, todos os dias, o Responde Aí Pintor, falou, um forte abraço, Deus abençoe, fui! Música Música